Olá Viluma Multicorias, o pessoal tá falando muito desse cabinho aqui, tempestade metálica. Eu vim ver, conferir pessoalmente pra ver se presta. Aí galera, diz que esse cabinho é indestrutível. Vamos dar uma olhada, já estou aqui na loja mesmo, não quebrar a embalagem, então é bom o sinal. Vamos dar uma olhada na estrutura do cabinho. Olha esse aqui galera, que apresentação de produto, já achei legal. O que dá pra notar aqui, que é um silicone com aço, bem resistente. Muito legal, vem até uma capinha de couro aqui ó. Dá pra vocês dar uma olhadinha, que bacaninha. Uma capinha de couro que não sai da capa, porque o cara aqui é um jumento. Agora eu abri, olha aí. Muito resistente às pontas. Esse aqui é tipo C. Gostei do cabinho, tá aí, cabo de silicone. Pra ver se presta aí, prestou. Gostei do cabinho, tá aí, cabo de silicone. Gostei do cabinho, tá aí, cabo de silicone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.